Olá meu povo, a Pátria do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, a roleta maior do que a gente, a cara da gente para a roleta, misericórdia, eu vou fazer uma menor né, a gente vai com a minha louça, é, meu povo no vídeo de hoje viemos com a roleta de make misteriosa, o que vai cair para a gente, né, porque a gente vai, as minhas ravinas que tem, aí será eu e Vitória, porque é a mesma cor, a mesma cor, o mesmo tom de base, só assim eu vou descobrir, porque eu aproveitei o teste, aproveitei o teste, casamento, e é sobre isso, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá certo? Vamos lá, a gente vai tirar a teração 1, tá certo? ou assinar o pé da papel tesoura, é melhor, e vai ser 5 rodadas minhas, 5 rodadas dela, vai, quem gosta de brincar de pé da papel tesoura é B, pé da papel tesoura, pé da papel tesoura, oxi, pé da papel tesoura, pedi, ela começa, vai, primeira rodada, ai meu Deus, que é uma coisa boa, oxi, cadê a rodada, não já foi, vai rodar novo, vale rodar novo, vale, não, já foi, não já foi, e que é isso, usa o da esquerda, o que é o da esquerda, a tua esquerda é qual, filha, meu Deus, tá igual a 100 pessoas, eu sei que são, essa é a minha direita, então, essa esquerda é o que, contorno, filha, a Burmice tá comendo celebruda vitória, Não é burrice não, mas são os problemas É os problemas? Se eu pegar as esponjas Passar contorno antes da base Eita coisa linda Eu perdi uma esponja sem saber Eu tinha outra esponja e eu perdi Vai, contorno agora Vai ficar linda essa make As vezes é toda maquiadora Não passou nem a unha na cara pra lavar Mas a gente finge que tá Não julgue que eu não sei me maquiar nada Não julgue, gente A gente tá assim, olhando o espelho, tá? Ela tá olhando aí pro celular Menina, mas quem tá fazendo de Halloween? Tá aqui, ó Do palhaço Iten Rapaz, rapaz Do palhaço Iten A gente chegando do casamento de Larissa É fantasiada Vai, Vitória, quebra pra tudo Minha gente, passada Aqui tem um espelho, Fih Acho que ia ter que ver a tua Super nova tendência Tá assim, uma... Tá parecendo uma cicatriz É, ainda bem que ela soube fazer Porque eu não sei fazer contorno, não Minha ficaria parecendo uma chinelada Tá na minha cara Minha gente, eu vou rodar Enquanto ela tá fazendo, eu vou mostrar pra vocês aí Vou rodar Pula Agora ela tá do jeito Vai, Fih Vai, tá bom, minha irmã Não é pra ficar perfeito, não Eu também não vou ficar palhaçada, não Tá em Halloween, mas eu não vou É Halloween mais não Porque eu acho que já é doido Vai, agora é tu, meu pulou Pra tu Hoje morreu A minha dignidade Eita Uso da direita Tua direita é qual? Contorno! Eu acho que é o mais escuro É o mais escuro Com a minha subaceira E agora vai ficar palhaçada Vai ficar mais conjecto Agora eu vou rodar, meu irmão Pelo amor de Deus Vai, vai Três, três, chão Sombra preta! Mangue da mana, mangue Vai, mangá Se for mangá, vai ficar mangá Pra não falar dos outros Pra não ser julgada Eu rimou Sombra preta, minha gente Essa daqui, ó Tá top Eu espalhando Minha gente Como é que eu vou usar? A gente usa a barbinha Minha gente Eu vou sair daqui, preta Se só cair Se eu sair daqui Eu vou fazer minha base Disse Menina, cadê o espelho? Eu estou aqui Vai, eu vou rodar Vai, roda aí Enquanto eu vou passar Que susto Parou Que susto da terra Sombra brilhosa Peraí, se eu passar Minha sombra preta Vai, roda aí Vai, roda aí Espera aí Vai, roda aí Eu vou fazer Treme não, filha Como é que eu vou fazer? Eu tô tremendo Não, eu vou levar Michael Jackson Michael Jackson Tá? Eu tô olhando Minha sub Minha postura Não, ela vai ter uma escofa Não, ela já tá fazendo A make já Pra final de ano Gente, essa make É pra final de ano Tá? Final de ano Do irmão Pra vocês arrasarem Parece que eu levei um muro E é sobre isso Minha gente O que eu quero? São maravilhosas, né? É Eita Acho que foi, gente Vai, minha filha São maravilhosas Tem duas Tem essa daqui E essa daqui Essa daqui E essa daqui E aquelas de lá Também, esquiras Minha gente, olha Final de ano Eu saindo com meu vestido lindo É porque saísse o preto agora E ia fazer um delineado Era Já é a terceira dela A minha É a terceira agora, né? Ela foi duas Minha eu pulei É agora Foi essa Foi, agora é a minha terceira Ah, o quê? É o quê, minha companheira? Sombra preta Eu acho que Vamos, Gadmin Minha vai cair Dois contornos Vamos, Gadmin Gente, a bichinha tá aqui Com uma enrimendada Eu não acredito Isso não, velho Hoje, hein? Hoje eu vou pegar Até o ticel Pra mim melhorar mesmo Tá mentindo A vitória já tá pronta Já pra Pra um casamento Ou pra um Como é que diz? Pra um É Pra São que vem Fala Novo Pra Natal Oi, brilho Se viesse agora A base Eu vou pra você Que ia cobrir Isso aí tudinho Tá bom, irmão Tem que ser Ó, é que chique A gente tá assim Eu não sei Eu não sei nem Maciado Não sabe Pra pegar bastante Deu uma linguada Do negócio É pra pegar a cor Fia Aí dá pra tirar uma foto Assim Puxa aí embaixo Também Roda a sua A quarta Fica Não leva a roleta junto Corretivo 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 Cotorno De novo Maquiagem A sobra de Corretivo Paciado Cata Fia Ele também É pra sobrancelha Isso que eu ia dizer Espera aí Fica linda Meu silencelha Lápis de olho Pronto O próprio Halloween Estou fazendo Na mulher de Frankenstein Ai Parece que é A sete horas da manhã Deu uma escola Pior que na minha escola Tem assim Estou fazendo aqui Pra não ficar Então vai ficar igual a ela É Porque eu não vou ficar bonita Ela quer não Minha gente Ó, vai Ó, vai Vou passar meu lápis de olho Onde é que eu vou ver Eu não sei Não vai que eu vou Pulei o celular Vai filha Terminou não Filha Vai Terminou não Eu quero dar embala Ai Lorena Que isso Agora que eu vi Meu caiu Três vezes Mesma coisa Eu quero que eu Caiu três vezes também A gente estava testando Já a make Já a minha filha A pessoa Sai daqui Já passou Pronto Pronto Aí Ó o buraco que ficou ainda Aqui É a minha cicatriz Não cobre não Vai lá Vai rodar agora A outra dela Eu vou fazer Meu delineado A última é Vitória A última é a última Pronto 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 de olho Pronto de olho Vale lá Vale lá Vira a tua última Se sair a mesma coisa Contorno agora Deve ser certinho Base Oxe Certinho Vai Não era pra ser o lápis de hoje né Mas isso pode ser delineado Também Delineado Delineado Olha Tô pensando que é Cleopatra O que é Cleopatra O que é Cleopatra Já acabou esse rodado Já Então rápido Já Cadê o batom Ninguém botou o batom Não caiu Não 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 Se cair Isso aqui de novo Aí roda de novo Vai Contorno Ela usou contorno 3B Ou foi 2 Meio Contorno Não Foi o meio Foi Porque o meu tá caindo Essa foi de jornada Olha Batom É o frente Aí saiu Caiu batom Base Saiu base Tá a mente Base mulher Olha Foi base Foi base Foi base Vai Ela me mudou Agora é a minha Caiu batom Aí dá A make completa É O Deus do Senhor Leva um batom Que vai ficar Aí Base Volta a rodada Ela vai ter a make completa Já Pra um casamento Um rei ganhou Não Calma Já não A tua tá Halloween Vou tentar de novo Minha gente Pula Perdi minha soz Foi o que? Pula Aí acertou Mas acabou Gente E é sobre isso A minha make Foi enquanto Essa se maquia Ela tá achando Que tá se maquia Não é real Minha make Foi essa Vai ficar feio Aí eu posso ficar Com a dor do cara Mas cara Eu vou Lua Não é real A pessoa que nunca se maquia A pessoa se estrela Não é real Mesmo que não tá feio não Não tá feio Tá bem levezinho É pra você que vai se maquiar Não maquiar ninguém não Pra chegar assim Eu não sei maquiar não Você vai maquiar Vou Ah pra tu vai chegar assim Igual eu Botando assim fica legal Não é isso é Sem o lápis Sem o lápis Pronto E é Essa foi a make De Vitória Voltem aí Qual foi a make Melhor minha Né gente E é isso Vitória não parece Que tá maquiada Pelo vídeo É só faltar aqui Não terminar Aquela E coisa outra Tá aqui Essa bacia Que faltou Faltou aqui Mas é isso E é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal Se engajando Então talvez você é ela Eu quero ver Quem é que vai Mancar de que Ela vai se maquiar Gente vocês se abaixem Que tô cortando Vocês tô cortando Rostos Vocês falaram É que a gente tá muito bonita Não é isso Não é isso Que apareça não Comenta aí embaixo Team Lila e Team Vitória Tá certo Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu ganhei essa parada Tá Um beijo Fui Adolescente Vem português E a gente tem o que Eu sou vé Olha Chamando tudo em vé